Salve, salve, Luquinhas! Aqui é Teddy Ferraz, irmão, queria te parabenizar nesse dia que é super especial para você, que você venha conquistar todos os seus sonhos, é o nosso atacante, é o nosso camisa 9, estava aqui com seu pai Márcio, não podia deixar de te mandar um abraço nesse dia especial, tudo de bom para você e obrigado por curtir o nosso som, por curtir a Playway. Caralho! Feliz aniversário, irmão! Fica bem! Fica bem! Fica bem! Fica bem!